Tua empresa abriu a porta, primeira coisa que cê vai berrar, não vai falar nem bom dia pra ninguém. Qual é a primeira coisa que cê vai berrar? Entrou na loja? É! 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 Boa! Lembrando que, além da simpatia, o bom vendedor tem que ser um cara, sabe como? Um cara não, uma mulher, um homem, tanto faz. Animado e motivado. Aprendi isso na televisão. Quando você tá passando pelos canais e se depara com alguém que tá vendendo um produto, mas com uma cara muito séria, você pensa, opa, vou embora, vou embora, porque esse cara é um chato. Então, não, eu pensei, não pode ser assim. Não pode. Vendedor na TV, na internet, na loja, no telefone, não interessa, tem que ser animado e motivado. Aí cê pergunta, por que? Porque o vendedor muito animado e motivado, ele fala de um produto e gera valor pra aquele produto. É impressionante como funciona essa bagaça. Cê pega lá qualquer coisa, não interessa. Aí cê fala, apaixonado, animado, motivado com o produto, você agrega um belíssimo valor ao produto e ele passa a aparecer, que vale mais do que ele custa. Quem é o agente capaz de transferir essa animação para o valor do produto? Quem é? O vendedor! O nosso astro, o nosso herói. Então, animado e motivado. Quando eu tô na TV, eu vendo produto, não interessa. Às vezes eu nem sei o que eu vou vender, é ao vivo, a câmera corta pra mim, acende uma luzinha vermelha, eu já faço aquela minha cara de animado e motivado. Aí cê pergunta, como é essa cara? Botei, né? A cara do vendedor, animado e motivado, que não perde venda nunca, que converte, que fecha, que ganha dinheiro, é essa aqui. Aprendam, por favor, porque vai valer dinheiro de novo. 3, 2, 1, vai! Atenção, boca bem aberta, olho arregalado, dedão botino e pra cima, sempre. 3, 2, 1, animado e motivado, já! Agora com barulho. 3, 2, 1, vai! Mais um. 3, 2, 1, vai! Gostei, Fabião. É animado e motivado, hein? Deixa eu ver esse lado. Animado e motivado, já! Essa? Vem cá. Vem aqui, você. Você, de vermelho. Estou impressionado, hein? Você é muito animado. Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Vocês acham que a Fernanda é animada e motivada? Você é muito assim? Bom, pelo menos aqui está sendo, né? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra você. Não sei. Tenho dinheiro. Tenho dinheiro. Dinheiro. Ah, tá vendo? Vendedor gosta mesmo de ganhar dinheiro. Então, fale pra mim assim, ó. Me dá dinheiro, Botini! Me dá dinheiro! Aliás, vocês podem usar essa técnica com o teu chefe amanhã, logo cedo, hein? Olha pra ele, João. Digamos que seja João. Me dá dinheiro, João! Mas se ele vacilar, você bota um palavrão no final. Não tem problema? Fale comigo assim, ó. Me dá dinheiro, Botini! Porra! Que bonito, hein? Que bonito. Que vocabulário lindo. Fernanda, vem cá. Quero a sua cara de animada e motivada. Cliente chegou na loja. A loja estava vazia, mas entrou uma pessoa. Você vai fazer assim, ó. Primeiro faz a dancinha, vai. Agora, animada e motivada. Quero ver se você vai lá pro sex time comigo. Três, dois, um, vai! Agora, assim. Microfone, microfone, assim, ó. Três, dois, um, vai! Foi bem, eu gostei. Põe a mão, põe a mão. Ela merece dinheiro, sim ou não? Sim! Gente, ela tem atitude, ela veio pra cá, cumpriu a merda, bateu e vai faturar. Ah, quer dizer, depende de vocês, né? Olha lá, hein? Vai! Mais um pouco! Mais uma! Toma, Fernanda! Paca pra ela! Boa! Bom, meus amigos, venda é um processo emocional, venda é encantamento, certo? Então, eu quero falar com vocês que as principais habilidades que nós devemos desenvolver são as habilidades pessoais. Estamos no século XXI, aquele modelo de venda, século XX, que o foco é só o produto, só o produto, só o produto, acabou, já era, passou. Hoje, o foco é o cliente. Cliente, cliente, cliente. Produto, preço e promoção, todo mundo tem. Por exemplo, você vai numa loja que vende geladeira. Aí, vai na loja A, na loja B, na loja C, na loja D. Os modelos são basicamente os mesmos, os preços são basicamente também a mesma coisa. É tudo igual, é commodity. O que muda de uma loja pra outra? O ambiente da loja, a postura do vendedor, como que ele consegue estabelecer um relacionamento de qualidade e alegre, feliz e positivo com cada cliente que entra. É aí que está o grande diferencial atualmente para você vender mais. Não é preço, não é produto e não é promoção. Beleza? Então, essas habilidades o vendedor desenvolve e todo mundo pode desenvolver. Todo mundo pode ser um bom vendedor, sem exceção. Basta querer e treinar. É difícil, não é fácil. Mas se você for com afinco, motivado, persistente, você vai conseguir. E pode juntar a essas habilidades de relacionamento, sabe o quê? Algumas técnicas de marketing que funcionam, que é uma beleza. São os gatilhos mentais. Eu uso todos e vou dar exemplos, tá? Gatilho mental, o que é isso? Fala, botele! E olha, não estou falando de nada complicado não, viu? Mesmo o vendedor mais humilde pode usar. Aquele cara que fica lá na calçada. Aliás, eu já vi vários vendendo de um jeito incrível com técnicas de gatilhos mentais. O gatilho mental é uma técnica que você utiliza para quê? Para disparar na mente do cliente uma reação favorável ao seu produto e à sua argumentação de vendas. Funcionam. Eu vou falar sobre três ou quatro que eu utilizo com frequência. Primeiro gatilho mental. E o mais poderoso? E, véio, minha bisavó já usava para vender laranja lá em São Paulo. Gatilho mental da escassez. Quando o cliente gostou do produto, o preço é justo, você percebeu que ele quer o produto. Ele não decidiu ainda, mas ele quer o produto. Como antecipar a decisão de compra desse cliente que já está conquistado? Só tem poucas unidades do estoque. Gente, isso é tão velho. E você pensa, mas funciona esta porra botana? Sim, funciona. Tanto que toda a campanha publicitária ainda usa. É o gatilho da escassez. Por que funciona? Porque o nosso cérebro está programado para ficar desconfortável diante da possibilidade de perder um bom negócio. Você acabou, olha aí, olha o papel do vendedor. Você acabou de apresentar com aquela animação e motivação e simpatia um super negócio para o cara. Um produto incrível que ele gostou. Você já encantou, o preço é bom, tudo bom. Mas ele ainda não decidiu. Então você primeiro mandou a oferta e depois mandou um desconforto grande para ele. Uma dor gigante. É agora ou vai acabar. Ou tem meia hora para comprar ou a promoção acaba. Sabe qual é o resultado disso? 75% das vezes em que você aplica o gatilho mental da escassez e da urgência, você fecha a venda. E você faz da TV, botinha. Mas claro, claro. Estou lá vendendo uma panela. Peguei a panela. Câmera está em mim. E vou falando da panela. É agora, panela boa, a senhora merece. De repente, de repente, de repente, o diretor que está comigo no ponto eletrônico, aliás, um homem muito bonzinho, muito simpático, conhecido também como o diretor capeta. Ele fala para mim, botinha, pelo amor de Deus, temos que bater a meta. Tem que vender, vender, vender tudo. Não pode sobrar porra nenhuma no estoque. Palavras do diretor. Então, quando ele fala isso, eu vou disparar o gatilho da escassez. E já mando, hein? A senhora está gostando da panela? Vem para cá, compre logo, porque vai acabar. Poucas unidades no estoque. Eu vou falando isso ao vivo na TV. E ele, o diretor capeta, um homem muito cruel, naturalmente, coloca aqui na tela um número que corresponde ao estoque que temos disponível naquele momento para aquele produto com aquele preço. E eu vou falando e o estoque vai caindo. Vendeu? Caiu. Vendeu? Caiu. Vendeu? Caiu. Vendeu? Caiu. Resultado, a dona de casa, ela olha para aquilo, e eu animado, e falando que vai acabar, ela olha para aquilo, dona de casa, o dono da casa, olha na TV e pensa, peraí, se esse demente desse botrinho fala desse jeito, dessa porra, vou comprar. Aí ela vai lá e compra. Nós vendemos com uma velocidade muito maior na hora em que aplicamos o gatilho da escassez, junto com o gatilho da urgência. Podem usar. Vale para feira, vale para bijuteria, vale para qualquer coisa. Tem outro, tem outro, tem outro, e técnicas simples que estão ao alcance de todos, então seja esperto e use, amanhã mesmo, gatilho da prova social. Muito forte hoje, muito forte, com as redes sociais ficou assim potencialmente explosivo esse gatilho. Prova social, o que é que nós hoje em dia como consumidores, como pessoas, queremos fazer e comprar, o que? Queremos fazer e comprar o que está todo mundo fazendo e comprando. Você está na internet, vê um post lá no Facebook ou no Instagram, uma tremenda bobagem, mas teve 30 milhões de visualizações. Você vai fazer o quê? Você vai lá, óbvio, você vai ver. Você passa numa loja, e o restaurante está lotado, você nunca ouviu falar naquela comida, mas você vai entrar. Vou comer, vou comer. Mas é puxada de bode, botinha. Mas eu quero, mas eu quero. Pronto. E aí você vai, porque está todo mundo indo. O que você deve fazer? Como aplicar na prática isso, hein? Você, na hora de vender seu produto, tem que ter em mãos avaliações, fotos, mensagens de WhatsApp, Facebook, Messenger, tudo. De clientes que compraram com você aquele produto e gostaram. Se você tiver foto disso, melhor ainda. Eu uso, hein? Eu uso foto. Estou vendendo uma roupa de cama, por exemplo. Estou lá, vendendo, falando do produto, mas não basta falar do produto. Você tem que mostrar pessoas que compraram e gostaram. Aí eu falo, diretor, por favor, coloque na tela fotos de pessoas que compraram essa roupa de cama e gostaram. Bimba! Primeira foto. Aparece lá a dona Margarida. Ela em cima da cama, gordinha, rolando na cama, assim, ó. Com cara de feliz. Resultado? Já temos um sinal de pessoas que já estão na TV grudada. Nossa, aquela gordinha comprou, gostei. Mais uma, diretor. Mais uma, mais uma, mais uma. Aí ele põe na tela avaliações. Pessoas que escreveram no site. Elogios ao produto. Comprei, foi muito bom, é fofinho, é quentinho, entregou rápido, precinho bom. Resultado? A pessoa que está passando naquele momento na TV, se depara com isso e pensa. Mas todo mundo está comprando? Esse negócio é bom. Esse negócio é bom. No mínimo a pessoa vai achar que é muito bom. E daí? Para comprar é um passo muito curto. Outro gatilho. Esse, atenção, hein? A palavra do vendedor bom é conversão. E para fazer conversão, o vendedor bom é aquele cara que atende bem, entrega uma experiência boa e fecha a venda. Ele traz dinheiro para a empresa, deixa o patrão feliz e ele ganha dinheiro também. Então, para termos uma boa conversão, é preciso saber fazer de um jeito legal e poderoso o fechamento da venda. Eu conheço milhares de vendedores. Como vocês, assim? Gente bacana, simpática, bonita, que faz uma boa abordagem, tem uma ótima comunicação, apresenta o produto, dá um show de vendas. É bom em tudo, menos no fechamento. Por quê? Porque ele fica inseguro. Vacila. Não pode vacilar a botinha. Não, nessa hora você vai broxar? Não broxe. Vendedor broxa, não vende nada. Então, ó, aprenda a fazer o fechamento.